Música Pelo sol a despertar, pensando com a briga Por entre as plantas, trabalhando em nossa casa O meu amar relógico, que o mundo tão me odeia Hoje eu sou mais o mágico, que a lua enxerga Você mostrou, como encontrar, sim De um milhão de motivos pra sonhar E sim, e é tão gostoso Os mesmos são, e o melhor da vida vai começar Eu quero o sol a despertar, brincando com a briga Por entre as plantas, trabalhando em nossa casa E o meu amar relógico, que o mundo tão me odeia Hoje eu sou mais romântico, que a lua enxerga Você mostrou, como encontrar, sim De um milhão de motivos pra sonhar E sim, e é tão gostoso Os mesmos são, e o melhor da vida vai começar Uh, 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 uh